Com o roubo ocorrido em São Miguel, no mês passado, onde dois indivíduos entraram numa residência e ameaçaram com grande violência as vítimas, levaram uma grande quantidade de dinheiro, e a polícia militar efetua a prisão desses indivíduos ainda no município de São Miguel, porém, dos três presos, dois foram soltos da custódia e apenas um ficou preso. Nós continuamos as investigações, conseguimos levantar um farto material, identificamos o quarto elemento e hoje nós temos uma operação para pegar mais elementos, fizemos quatro buscas em três cidades aqui do estado do Paraná para a gente ainda conseguir mais elementos, já temos elementos suficientes para as prisões e conseguimos prender um desses indivíduos e espero que nas próximas horas a gente consiga prender os outros dois e deixá-los à disposição do Poder Judiciário e do Ministério Público. O histórico criminoso dessas pessoas pode ser verificado em fatos, né? Esse indivíduo que nós acabamos de prender no dia de hoje, ele foi preso no dia 18 pela polícia militar em flagrante em São Miguel, solto no dia 20, no dia 24 ele foi preso pela polícia civil pela delegacia de São Miguel de Iguaçu, foi solto no dia 13 e hoje está retornando ao sistema penitenciário com mais um mandado de prisão contra ele cumprido pela polícia civil de São Miguel de Iguaçu. Com certeza o crime foi planejado. Dois desses indivíduos já haviam sido presos seis meses antes na porta dessa residência armados, então foram presos por porte de arma de fogo. No levantamento que fizemos para esse pedido de prisão, nós conseguimos vários elementos que eles tiveram nos dias anteriores ao crime, rondando tanto a residência como os locais que foram utilizados para a fuga. No dia, ao que tudo indica, eles estavam preparando esse roubo. Só que como eles estavam parados em frente à agência do Cicred e armados, o entendimento no dia é que eles tentariam alguma coisa contra a agência bancária, mas os mesmos indivíduos foram presos agora por um roubo ocorrido na residência que fica na esquina em frente ao banco. Então, vamos lá.